Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR que hoje está sendo apresentado daqui do Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer anunciou nesta semana que os trabalhadores vão poder sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. O repórter João Pedro Neto explica. Mais dinheiro circulando na economia e um alívio para o orçamento dos trabalhadores. A liberação de saques de contas inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2015 vai permitir que mais de 10 milhões de pessoas retirem o saldo das contas do fundo. Eu quitaria algumas prestações da minha casa que estão em atraso. Compararia um presente de Natal. Exato. Ia vir embora? Sim, com certeza. Investiria em alguma coisa, agora não compensa gastar não. É muito sacrifício para gastar agora. Pagar dívida, ajeitar minha vida. Assim está um pouquinho melhorado, né? Estou precisando mudar, tenho que comprar umas coisinhas para arrumar casa. A Caixa Econômica Federal vai divulgar em fevereiro do ano que vem um calendário com as datas para os saques, conforme a data de nascimento do trabalhador. Na avaliação desse consultor financeiro, a medida vem em boa hora. Vai vir todas aquelas dívidas de dezembro, janeiro e época escolar, então o trabalhador tende a se endividar mais. Ele vai poder utilizar esse dinheiro para diminuir essa dívida e para recompor sua renda. Também a visão, se o FGTS fosse uma empresa, ele seria a segunda empresa mais rentável do Brasil. Ou seja, 30 bilhões não significam impacto na solidez do FGTS. Mas 30 bilhões injetados na economia, 0,5% do PIB, significam impacto na economia do Brasil. As contas ficam inativas quando o trabalhador deixa o emprego e os depósitos no fundo param de ser feitos. Atualmente, o saque do FGTS só pode ser feito em algumas situações, como para a compra da casa própria, na aposentadoria, ou quando a pessoa completa três anos fora do mercado de trabalho. A mudança deve permitir a movimentação de cerca de 30 bilhões de reais na economia, o que equivale a 0,5% de todo o PIB brasileiro, ou seja, a soma das riquezas produzidas no país. Com a medida, o governo espera aquecer a economia nacional. Para esse professor, além de ajudar os trabalhadores, a medida é importante para o país. Acho que pode ajudar, pode até dar um impulso na questão da economia, com relação a botar mais dinheiro em circulação, isso de repente pode melhorar um pouquinho. A vacina contra a dengue está na terceira fase de testes em humanos. Moradores do Distrito Federal estão participando como voluntários desses testes. Valdetina teve dengue no ano passado. Ela garante que os sintomas da doença são muito debilitantes. Uma sensação horrível que a gente sente. Muita dor no corpo, febre, desânimo, vontade só de ficar deitada. A dona de casa toma muitos cuidados para que a família não passe pelo mesmo problema que ela. E a notícia de ter uma nova vacina contra a dengue a deixou bem mais tranquila. Se tivesse a vacina aí, as pessoas não passaram por isso, né? E foi aqui em São Sebastião, segunda região administrativa do Distrito Federal, com mais casos de dengue em 2016, que o Ministério da Saúde iniciou a última etapa de testes em humanos da vacina da dengue. Ao todo, 1.200 moradores voluntários devem ser imunizados. O governo federal já investiu cerca de 100 milhões de reais para o desenvolvimento dessa vacina, que protege contra os quatro tipos de vírus da dengue. O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%. Ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%, que a nossa meta é entre 80% e 90% de eficácia para uma vacina de uma única dose. Ou seja, você não precisa esperar um ano, dois anos para você ficar protegido. Já com 15 dias após a vacinação, você já teria esse nível de proteção. Nós temos uma perspectiva, pelo menos no grupo de adultos, que até o final do ano que vem, nós já tenhamos dados da eficácia dessa vacina, o que permitirá fazer o registro na Anvisa. Antônio é morador de São Sebastião há 28 anos e foi um dos voluntários. Ele recebeu a dose única da vacina e garante que está mais seguro. Fico muito alegre, né? Você sabendo, tem uma pesquisa que já foi, está vendo, é elaborado, é uma segurança a mais. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, reiterou que com a chegada do verão, é preciso manter os cuidados em casa para que o mosquito que causa a dengue e o zika vírus não se prolifere. Reiterar o combate ao vetor nas nossas casas, porque hoje é a melhor forma de prevenção. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. NBR, a TV do Governo Federal.